Olá, está começando agora mais uma edição da LESC em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Os deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram em reunião extraordinária uma proposta de emenda à Constituição Estadual que determina a reserva de 25% dos recursos da Assembleia Legislativa que futuramente serão devolvidos ao Poder Executivo para o pagamento de emendas de iniciativas de bancadas regionais. Na prática, o texto permite que os recursos economizados pelo Parlamento possam retornar para as regiões catarinenses por meio de investimentos em obras e melhorias. Além disso, a PEC prevê que as emendas de bancada passem a ser impositivas. Com a aprovação da CCJ, a proposta de emenda à Constituição segue tramitando no Parlamento. A gente conhece a realidade, sabe da dificuldade lá na ponta e nós então podemos, a partir de agora, com essa PEC, oportunizar os investimentos de forma macro nessas demandas necessárias em cada região, porém de uma forma direcionada diretamente pela Assembleia Legislativa. Os deputados que integram a bancada do Oeste na Assembleia Legislativa realizaram uma reunião com a presença do secretário da Casa Civil de Santa Catarina. Marcelo Mendes apresentou um estudo técnico sobre o pagamento de emendas parlamentares impositivas destinadas a entidades sem fins lucrativos, como as APAES e redes femininas de combate ao câncer. O secretário ressaltou que a Constituição Federal limita a possibilidade de que esse pagamento seja feito via transferências especiais voluntárias. A transferência especial voluntária somente é permitida para municípios e estados, ou seja, da União para o Estado e do Estado para o município. Então a Constituição da República não permite que se faça a TEV para a entidade particular. O que se discutiu hoje aqui é se uma outra legislação estadual pudesse abrir uma exceção quanto a isso. A posição da Casa Civil é que não pode, porque a legislação nacional proíbe. Se demora anos para pagamento dessas emendas, desses recursos. Então o secretário da Casa Civil justificou que tem legislação que não permite. No entanto, abriu a possibilidade de revisão através de decreto do governador, como também de proposta de emenda à Constituição. E nós pedimos a inclusão desses recursos através do fundo social, o que facilitaria a desburocratização dessas emendas, desses recursos. A bancada do Oeste também se reuniu com o presidente da CASAM, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. Entre os pontos debatidos estavam a implantação da rede de esgoto em Chapecó e a obra de captação de água no rio Chapecozinho. Edson Moritz afirmou que até 2028 a CASAM deverá investir mais de 440 milhões de reais na região, mas que é necessário um aporte de recursos do governo do Estado para a conclusão de diversas obras no Oeste Catarinense. O que a gente está priorizando aqui, além das obras que estão em andamento na área de esgotamento sanitário, principalmente a questão da água na região e em vários municípios, instalando reservatórios, fazendo melhorias de rede, notadamente em Chapecó. Esse é o nosso objetivo, já combinado com a CASAM, com a parceria com as prefeituras locais, prefeituras de Chapecó, também para melhorar. É uma região que necessita de investimentos profundos, que tem. Nós temos problemas lá, dependendo da estação, do tempo, muita água, às vezes pouca água. A gente tem consciência disso e a nossa equipe está mobilizada para poder atender a todas as demandas que a gente tem nessa importante região de Santa Catarina. Foi apresentado os projetos em diferentes cidades no Oeste e, é claro, o questionamento com relação aos recursos necessários para viabilizar essas obras. A própria CASAM manifesta que há necessidade de um aporte de recursos maior por parte do governo do Estado. Então, a bancada do Oeste vai acompanhar para que, de fato, as obras aconteçam e que a população não enfrente mais períodos de seca ou, então, que pague a conta do esgoto e que não tenha o seu esgoto tratado. Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os parlamentares aprovaram dois projetos de lei que têm como foco o ICMS. Um deles, de autoria do deputado Camilo Martins, busca destinar crédito presumido do ICMS para o fomento da internet rural no Estado. A outra proposta aprovada é de autoria da deputada Paulinha e dispõe sobre a isenção da cobrança de ICMS nas aquisições de embarcações e produtos destinados para pesca artesanal praticada por pescadores profissionais em Santa Catarina. Debater os principais desafios da política antidrogas foi o objetivo de um seminário realizado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O evento foi realizado pela Comissão de Prevenção e Combate às Drogas em parceria com a Escola do Legislativo do Parlamento. Entre os principais temas abordados estavam o combate ao tráfico de drogas e a busca da redução do consumo de entorpecentes. O presidente da comissão, o deputado Lucas Neves, lembrou que o seminário acontece no mês de conscientização sobre o uso de entorpecentes. É importante que a gente faça ações como essa. Nós estamos aqui reunindo hoje pessoas que trabalham diretamente, sejam as comunidades terapêuticas, o pessoal que trabalha nas prefeituras, secretarias de assistência social, saúde, enfim, estão os profissionais que trabalham direta ou indiretamente com os dependentes químicos, que estão em tratamento, que precisam de ajuda. Hoje no evento eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre as comunidades terapêuticas, como é esse trabalho, como é desenvolvido esse trabalho dentro das comunidades, bem como em outros tratamentos, voltado exclusivamente para o manejo do dependente químico que está no uso de substâncias psicoativas. A Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social se reuniu para elencar as principais demandas do setor. Um dos temas abordados no encontro foi a implementação dos planos municipais de contingência para calamidades e situações de emergência. Conforme a coordenadora da Frente, deputada Luciane Carminati, 42% dos municípios catarinenses declararam ao Tribunal de Contas do Estado que não contam com esse planejamento. Não dá para a gente ter uma minoria muito pequena de municípios que estão pensando sobre isso. E além de pensar, de elaborar, de planejar, precisa ter recursos financeiros, precisa envolver o voluntariado de forma organizada, precisa envolver as diferentes secretarias e entes federados. Os municípios aqui de Santa Catarina têm um histórico bastante significativo de situações de emergência e calamidade. Então é extremamente importante que a política pública de assistência social esteja estruturada e conheça as suas atribuições dentro de qualquer situação de emergência que possa surgir. Hoje, muitas secretarias já fazem parte do plano de contingência municipal, que é o junto com a defesa civil. Mas é importante que as próprias secretarias conheçam a sua estrutura, as suas atribuições, quais são os profissionais que fazem parte do seu quadro, quais são os materiais que têm à disposição e quais são as estratégias e os primeiros atendimentos que eles vão fazer para atender bem o usuário que venha a precisar do atendimento da assistência social. O presidente da Unália, União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, fez uma visita institucional ao Parlamento catarinense. Sérgio Aguiar, que é o deputado estadual no Ceará, foi recepcionado pelo presidente da LESC, deputado Mauro de Nadal, e por outros parlamentares na sala da presidência. Na pauta do encontro, o estreitamento das relações entre as assembleias legislativas do país e a busca por mais autonomia dos Estados. Para podermos fortalecer os vínculos entre as casas legislativas, os parlamentares e a entidade. Nós temos a função de representá-los e com isso daí trocarmos ideias para podermos fazer com que as prerrogativas dos legislativos estaduais que são comprimidas entre o que o congressista e o que os vereadores legislam, fica muito pouco espaço para que a gente possa tomar iniciativas de leis. Um tema muito interessante é essas competências que nós seguidamente estamos discutindo. Competência do Parlamento, competência dos nossos municípios, competência do Congresso Nacional. E a gente percebe que dentro desse processo das competências, as assembleias legislativas estão aquém daquilo que é a expectativa e do potencial que possa ser construído através dos parlamentares estaduais. Então a vinda do presidente nos traz informações mais precisas sobre em que pé anda todo esse processo de conversações com as outras assembleias do nosso país, mas acima de tudo também abre esse leque de iniciativa de discussão de sistemas que são importantíssimos para avançarmos ainda mais dentro daquilo que é a capacidade e a possibilidade dos parlamentares poderem tratar de assuntos mais pontuais em seus estados. O ministro da cidade, Jader Filho, também esteve no Parlamento catarinense nesta terça-feira. Ele foi recebido pelo presidente Mauro de Nadal e por outros parlamentares. A visita teve o objetivo de aproximar a relação entre as lideranças locais e o governo federal. A gente retomar o pacto federativo, dialogar com os parlamentares, seja nível estadual, nível federal, conversar também com os governadores, com os prefeitos, porque só a partir desta união é que a gente vai fazer de fato o Brasil, os estados se desenvolverem. E é fundamental ouvir os líderes locais. A pessoa do ministro aqui no território catarinense já demonstra uma grande sensibilidade dele para com Santa Catarina. E nós estamos acompanhando vários projetos que estão sendo trabalhados e gestados através desta boa parceria do Ministério das Cidades com Santa Catarina e com nossos municípios. E a gente, dentro deste cenário de visualização, se percebe de que nós temos muito ainda a avançarmos, mas há um direcionamento muito significativo de investimentos importantes para Santa Catarina, como é o caso da habitação. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa, você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!